Fala torcedor, de acordo com o site, Vosvoda é o principal alvo de um grande clube brasileiro. Confira na matéria, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Fortaleza. Juan Pablo Vosvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim da atual temporada, mas esse contrato pode ser quebrado por conta de um interesse de um grande clube do futebol brasileiro. O Vasco da Gama conta com o treinador interino no momento, a diretoria queria mantê-lo até o fim do ano, mas segundo o site vascaeno.net, as exibições recentes do time carioca com Emílio Faro, fizeram a responsável pela SAF do clube mudar de ideia e avaliar o nome de Vosvoda como principal alvo, inclusive estaria disposta a pagar multa do treinador. Outro nome que aparece forte é de Renato Portaluppi. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza. Vosvoda já foi sondado ou consultado por outros grandes clubes tais como Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional, prontamente recusou a consulta de todos. Segundo o influenciador do Fortaleza Júnior Brilhante a intenção de Vosvoda é ficar no Fortaleza em 2023, caso o clube consiga permanecer na elite do futebol nacional. O treinador e sua família gostam da cidade e se consideram torcedores do Fortaleza. Na opinião do canal Últimas Notícias do Fortaleza, é bem provável que Vosvoda fique no leão, por ter recusado ofertas de outros grandes clubes do Brasil, e pela sua identificação com o tricolor do PC. Você acha que Vosvoda irá renovar ou irá sair do Fortaleza? Seu comentário é muito importante pro leão, até o próximo vídeo!